Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes. E antes de qualquer coisa, eu quero também parabenizar a Secretaria de Obras, quando eu procurei o secretário em relação à iluminação pública de Paquivira. E, graças a Deus, hoje eu acordei com o carro todo equipado e trabalhamos o dia todo, trocando toda a iluminação de Paquivira. E, graças a Deus, aquelas ruas que estavam no escuro foram melhoradas, foram iluminadas e vários postes que estavam com problema foram também resolvidos. Quando o vereador Célio falou a questão daqui de algumas ruas da cidade, eu me lembrei dessa questão hoje lá em Paquivira. Eu quero parabenizar o prefeito e o secretário de obras por esta ação. Em questão também sobre o que o vereador Célio questionou, que queria uma resposta sobre o que está acontecendo, quando aconteceu realmente o corte na casa de bomba, onde leva água para todas as casas em Paquivira, de imediato eu procurei, sim, o secretário de Finanças, na época, o senhor Rubens Lucas, conhecido como Rubinho. E eu disse, Rubinho, cortaram lá a casa de bombas. E aí, como é que está a situação? Ele disse, está tudo em dias. Então, eu quero dizer ao vereador Célio Amorim que vinhamos aqui em Canhotinho, pegamos todos os papéis pagos, levamos para a CELP, e, de imediato, foi restabelecido a ala, a energia na casa. No mesmo dia, quando eu pensei de chegar em Paquivira, o carro já estava lá reestabelecendo essa questão desse corte de energia. Certo? Então, eu só quero aqui responder a sua pergunta e dizer que tenho certeza que vou estar dando de mim o melhor, não só por Paquivira, mas também pelo nosso município. e eu preciso da sua ajuda, como os demais companheiros aqui, para que as minhas indicações sejam aprovadas. Tenho certeza que vou trazer minhas indicações aqui para ser aprovada em benefício da minha querida Paquivira, como também de Canhotinho. Então, fica respondido nessa questão do corte. Certo? Foi restabelecido uma coisa do mês passado e foi restabelecido na mesma hora. Certo? Então, eu espero compreensão de vocês, principalmente do vereador Saíl Amorim, que questionou. E muito obrigado por esse espaço, esses cinco minutos.